Eu boto ou não boto Corrinha é bonita, corrinha é gostosa É muito mimado e muito medrosa O bicho pedia e o bicho não vedava Virava e não entrava e a loirinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Piribi, piribibi Piribi, piribibi Piribi, piribibi Piribi, piribi Como é bom, como é bom Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era corrinha Seu pai não tá em casa? Não tá, não Sua mãe não tá em casa? Não tá, não O que é que você quer? Troque, meu bujão Corrinha é bonita, a corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vedava Virava e não entrava e a loirinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Simbora! Vamos uma forrosa junto com um forrozão H2O, um banho de forró ao vivo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Simbara, simbara, simbara Nosso telefone pra contato é o operador 8299069809 Vem meia, Alagoas! E essa vai especialmente com o nosso amigo Alisson Um dos maiores empresários de Sergipe Marcando presença nessa festa linda Vem comigo, vem com a rosa É com a rosa, um H2O Cara de cavalo, boca de cavalo Tenente de cavalo, orelha de cavalo Cabeça de cavalo, pinta de cavalo Mas me diga o que é Meu Deus Cara de cavalo, boca de cavalo Tenente de cavalo, orelha de cavalo Cabeça de cavalo, pinta de cavalo Mas não é cavalo, não Meu Deus Me diga você, diz que não me ama Não me ama, não me ama Me diga você, diz que não me quer Não me quer, não me quer Me diga você, diz que não será Que não, que não quer ser minha mulher Cara de cavalo Cara de cavalo, puxa essa metaleira Esse é o corrozão, H2O Diretamente de pedido Alagoas para todo o Brasil Cara de cavalo, boca de cavalo Tenente de cavalo, orelha de cavalo Cabeça de cavalo, pinta de cavalo Mas não é cavalo, não Meu Deus Cara de cavalo, boca de cavalo Tenente de cavalo, orelha de cavalo Cabeça de cavalo, pinta de cavalo Mas não é cavalo, não Meu Deus Me diga você, diz que não me ama Não me ama, não me ama Me diga você, diz que não me quer Não me quer, não me quer Me diga você, diz que não será Que não, que não quer ser minha mulher Cara de cavalo, cara de cavalo Cara de cavalo, cara de cavalo E dá-lhe forração, H2O Pisa que minha boa danada Manda um abraço muito especial Grande prefeito que já foi a tanto Telmo Guimarães, nosso padrinho Me diga você, diz que não me ama Não me ama, não me ama Me diga você, diz que não me quer Não me quer, não me quer Me diga você, diz que não será Que não, que não quer ser minha mulher Cara de cavalo, cara de cavalo Cara de cavalo, cara de cavalo Esse forró vai até o dia amanhecer H2O manhã de forró vivo Oi E essa vai especial, deputado estadual Marcelo Santos Cariaciga, Espírito Santo Aquele abraço Vem curtir Corrozão H2O Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando o sol, tá rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando o sol, tá rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que tem um chance pra dançar com ela? Mente-me em Deus, não deixa eu me encostar Será meu Deus quem vai chamar a Patricinha pra dançar? Chama a Patricinha pra dançar Junto com o forró H2O Deixe a galera perceber Se ela tem um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar O som do forró H2O Deixe a galera perceber Se ela tem um fora em você É muito mais sucesso O som do forró H2O Deixe a galera perceber Se ela tem um fora em você Chama a Patricinha pra dançar O som do forró H2O Deixe a galera perceber Se ela tem um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Junto com o forró H2O Deixe a galera perceber Se ela tem um fora em você Chama a Patricinha pra dançar O som do forró H2O Chama a Patricinha pra dançar Não deixe a galera perceber Se ela tem um fora em você Chama a Patricinha pra dançar 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 O nosso trabalho Um abraço do Flor Rosão H2O Vem cantar comigo o Luciano Vitale Se for Menina Tão distante a minha vida Eu sempre pressenti E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Menina A minha alma está ferida Te lembro e choro todo dia E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Menina Pensa em mim um só momento E vem Sem você o tempo é tão cruel Eu não sei ficar assim Eu não sei ficar assim Meu bem Vem, vem Menina Menina Só penso em meus olhos azuis E era meu raio de luz Milhando em casa Menina Menina Vejo quando estou sofrendo Vejo quando estou sofrendo Volta pra mim Volta pra mim que estou morrendo Oh 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 E nessa solidão E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Eu não me sinto nada Eu não me sinto nada bem Esse amor existe Eu não me sinto nada bem Esse amor existe Esse amor existe Me deixa triste Até quando Esse amor doente Machucando a gente Até quando Menina Menina Só penso em meus olhos azuis Menina Vejo quando estou sofrendo Volta pra mim que estou morrendo Oh 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 E nessa solidão E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Vem curtir que a pesada agora é essa É o Forroção H2 Só ao vivo Oi Alô Marcelo Deda Grande Prefeito de Heracaju Vambora galera Bássimo Ao vivo Sapa Xomegal Cirãos atadas De beijos calços Com você meu mundo Andava de pernas cruas Sempre armada Segui seus passos Atei seus braços pra você não me abandonar Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Aceitei os meus erros, me reinventei Virei a página, a voz Vamos comigo assim Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu motivo Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Boca fechada, sem embaraços Eu te tento dar as chances de ser um bom rapaz Mas fui vencida pelo cansaço O nosso amor foi enterrado e descansa em paz Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Aceitei os meus erros, me reinventei Aceitei e virei a página Vamos embora da Cajú Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu motivo Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Sucesso do nosso mais novo CD A cada um só, ao vivo Especial para meu filho Igor Demais, espero que você não volte aqui Que o meu coração de pedra Jamais vai te perdoar Que você feriu demais Pensei em te esquecer Andei pra desfaçar E uma brisa leve me ligava Só do mês que vivi Não consigo te esquecer Vem comigo Não vou dizer Que eu nunca te quis, amor Se a vida inteira Só fiz te amar E para sempre Meu pensamento é você Minha razão de viver É te amar Sempre pensei em ti Em te procurar Pelas ruas da cidade Mas eu não te encontrei No momento sem ter e chorei Não consigo te esquecer Não vou dizer Que eu nunca te quis, amor Se a vida inteira Eu só fiz te amar E para sempre Meu pensamento é você Minha razão de viver É te amar Quero mais é viver contigo Deixa tudo que passou Vem correndo Com os braços, baby Vem que eu só quero Seu amor Não vou dizer Que eu nunca te quis, amor Se a vida inteira Eu só fiz te amar E para sempre Meu pensamento é você Minha razão de viver É te amar Te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Vamos chamecar Pirata do Sábio Me ganhou com esse jeito de menino Tão alegre, tão velho e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Que você é mais fofo Que você é mais fofo é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais surgir Eu vou deixar rolar Te chamam pro cinema Você tem que estudar E quando a gente cessa Tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua Vou dar pra te beijar Se liga na ideia Que eu vou te mandar Me ganhou com esse jeito de menino Tão alegre, tão velho e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Que você é mais fofo é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais surgir Eu vou deixar rolar Se chamam pro cinema Você tem que estudar E quando a gente cessa Tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua Vou dar pra te beijar Se liga na ideia Que eu vou te mandar Não quero mais vingar Vingar te atletar Não quero mais vingar Vingar te atletar Eu quero Lê pé de pê-te e pô-lá Lê café com chocolate Lê pé de pê-te e pô-lá Lê café com chocolate Não quero mais vingar Vingar te atletar Não quero mais vingar Vingar te atletar Eu quero Lê pé de pê-te e pô-lá Lê café com chocolate Lê pé de pê-te e pô-lá Lê café com chocolate Pra todos os gatinhos Beijão Se chamam pro cinema Você tem que estudar E quando a gente cessa Tem hora pra mudar Não vê que eu tô na sua Vou dar pra te beijar Se liga na ideia Que eu vou te mandar Não quero mais vingar Brincar de atletar Não quero mais vingar Brincar de atletar Eu quero Lê pé de pê-te e pô-lá Lê pé de pê-te e pô-lá Lê pé de pê-te e pô-lá Lê café com chocolate Não quero mais vingar Brincar de atletar Não quero mais vingar Brincar de atletar Eu quero Lê pé de pê-te e pô-lá 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 Alô amor, tô te ligando de morelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana, tem mais gente pra ligar Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana, vem correndo me encontrar Alô amor, tô te ligando de morelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você, não posso demorar Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana, tô numa ligação urbana Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana, tem mais gente pra ligar Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana, vem correndo me encontrar Eu tô louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Vem correndo me encontrar Quero e te preciso, diz que vai ficar E vê se teus beijos não consigo mais Fantasias que aconteceram no meu coração Se estou errado, me peço perdão Por amor que resolvi a te procurar Por não me machuque assim, eu só sei te amar Tá certo, a gente briga, diz coisas sem pensar Diz que é amor sincero e vamos namorar Meu anjo, só penso em você Amor, não me faça sofrer Sei que entre nós não há ilusão Eu te amo, minha doce paixão Querei adorar, mas você, isso é demais Você grudou em meu peito e não sai mais Se te magoei, não sei porquê Meu anjo azul, você é minha paz Eu te juro, o que fiz não faço mais Por amor que resolvi a te procurar Amor, não me machuque assim, eu só sei te amar Tá certo, a gente briga, diz coisas sem pensar Por isso que amor sincero e vamos namorar Meu anjo, só penso em você Amor, não me faça sofrer Sei que entre nós não há ilusão Eu te amo, minha doce paixão Meu anjo, só penso em você Amor, não me faça sofrer Sei que entre nós não há ilusão Eu te amo, minha doce paixão Meu anjo, só penso em você Amor, não me faça sofrer Eu sei que entre nós não há ilusão Eu te amo, minha doce paixão Simbora, perdo! Obrigado pela presença de todos vocês Pisei na bola Meu Deus, e agora o que fazer? Não sei o que dizer Não sou covarde Agora é tarde Reconhecer Que eu errei Por favor Pelo nosso amor Você sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei, foi sem querer Eu não quero perder seu coração O amor falou mais alto que a paixão Você sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei, foi sem querer Eu não quero perder seu coração O amor falou mais alto que a paixão Sucesso pra você curtir e se apaixonar H2O, amigo Simbora! Penso em tudo É um absurdo terminar Sem conversar Não joga Não joga e fora Não joga e fora Não vá embora Mais alto que a paixão Mais alto que a paixão É com vocês, nossos dançarinos Cadê e Edilu As meninas gostam, hein? Você sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei, foi sem querer Eu não quero perder seu coração Eu não quero perder seu coração Eu não quero perder seu coração Mais alto que a paixão Mais alto que a paixão Sabe que eu sou louca por você Ah, 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 ah Não quero perder seu coração Na guitarra, Chiquinho Mexendo com você Vem curtir, vem se apaixonar H2O, banho de forró ao vivo Melhor assim, cada um vai pro seu lado Está desfeito, não tem jeito, o encanto foi quebrado Tô afim de amar sem ser amado Não aceito no meu peito o amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Mas sei inútil dizer que tudo foi sem querer E agora quer meu perdão, joga a culpa no cuidado do seu coração Mas sei inútil dizer, tô proibido a você Não vou te dar meu perdão O cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor me esquecer, eu não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais O cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor me esquecer, eu não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais E essa música é mais especial ao grande empresário da calcinha preta Gil do Andrade Aquele abraço da família H2O Banho de Forró Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Mas sei inútil dizer que tudo foi sem querer E agora quer meu perdão E agora quer meu perdão Joga a culpa no cuidado do seu coração Vai ser inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Oh! O cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor me esquecer, eu não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais O cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor me esquecer, eu não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais Vem curtir, vem se apaixonar Tomar um banho de forró Diretamente de Penelo Alagoas para todo o Brasil O que sinto por você demais Se não me ama, vem dizer, não vai Quero desejar um forte abraço Esse prefeito maravilhoso Sertone Ferro Vem despertar o amor que eu sinto por ti Vem me amar como eu te amo Me libertando do meu coração Vem acender essa paixão Que eu sinto por você demais Se não me ama, vem dizer, não vai Vem me amar como eu te amo Embora dos meus sonhos, do meu prazer Eu não suporto, eu não resisto Me dão a chance no seu coração Para despertar essa paixão O que sinto por você demais Se não me ama, vem dizer, não vai Oi Da guitarra solo, Chiquinho Esse é o forró A guitarra do sol ao vivo Uma conta vai diminuindo Eu sinto bem assim Preciso te encontrar de nada e ver O que eu sinto por você Só que quando toquei meu corpo paz Me sente forte e capaz Não me enlouqueça a paixão Mas eu quero que seu coração Fique alto, vem me ver Me amar Quero sentir o prazer Estar com você Me amar Quero sentir o prazer Estar com você Me amar Quero sentir o prazer Estar com você Eu não sou como você viu Eu não sei dizer O que você pediu Mas a vida dá voltas Ela sempre dá E tudo pode mudar Até onde o amor Deve ir Pra ouvir A voz que te faz sorrir Ninguém vai me dizer Como deve ser O destino vai decidir Eu sou assim Se você quer ficar Nunca vai saber onde vou Eu sou assim O que parecem Não é o que sou ou não Eu sou assim Não quero nem pensar em te machucar Mas quando eu for Não olhe pra mim Eu sou assim Se eu pudesse explicar O amor com palavras Pra te falar Mas não vê como eu tento Deixa o tempo ganhar Mais um tempo pra mim Eu quero ouvir Eu sou assim Se você quer ficar Nunca vai saber onde vou Eu sou assim O que parecem Não é o que sou ou não Eu sou assim Não quero nem pensar em te machucar Mas quando eu for Não olhe pra mim Eu sou assim Simbora Olha, já pensei De ninguém Nunca precisei Mas quando eu vi você Descobri que eu me enganei Eu sou assim Se você quer ficar Nunca vai saber onde vou Eu sou assim O que parecem Não é o que sou ou não Eu sou assim Não quero nem pensar em te machucar Mas quando eu for Não olhe pra mim Eu sou assim Se você quer ficar Nunca vai saber onde vou Eu sou assim O que parecem Não é o que sou ou não Eu sou assim Não quero nem pensar em te machucar Mas quando eu for Não olhe pra mim Eu sou assim Vambora Aracaju Simbora E essa vai especial A toda a família Martins Alô, Hialdo Aquele abraço Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito E que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca Tem um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Esquecer os meus anseios E morrer em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia E que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia E que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje E essa música vai especial A grande prefeita de Palmas Guilmar E a secretária Adriana Ramos Quando escuto a sua voz Estremeço Me dá um nó Sinto o tempo me tocar Como um beijo que ficou no ar Foi bom Foi bom Como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Invadindo sem querer Tudo passa e eu só sei dizer Se eu não vi Se eu não vi Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecha os olhos Não te esqueço Deito e amanheço Como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecha os olhos Fecha os olhos Não te esqueço Deito e amanheço Como é bom lembrar Se eu não vi Se eu não vi Como posso te esquecer E o teu cheiro está em mim Invadindo sem querer Tudo passa e eu só sei dizer Se eu não vi Se eu não vi Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecha os olhos Não te esqueço Deito e amanheço Como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecha os olhos Não te esqueço Deito e amanheço Como é bom lembrar Se eu não vi Se eu não vi Se eu não vi Amor Acatou um sol Não quero o fim Desse amor Não suporto essa dor Diz pra mim Que não é o Só você Só você Que eu amei Não posso ver Minha vida sem você Já não tem sentido algum Volta vem me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá não vale a pena Não dá não vale a pena Amor a tudo que eu vivi Amor a tudo que eu vivi com você E o povo te enganei Só agora eu posso ver Só agora eu posso ver Minha vida sem você Já não tem sentido algum Alta vem me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá não vale a pena Minha vida sem você Minha vida sem você Ah Não tem sentido algum Não tem sentido algum Alta vem me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá não vale a pena Minha vida sem você Não tem sentido algum É Eu não quero ver Eu não quero ver Esse amor Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Seja pronto, esquece que você sou eu E essa música vai especial A Zezinho de Teresina Marcando presença Aquele abraço, Zezinho Coração, diz pra mim Porque é que eu vivo sempre desse jeito Coração, não faz assim Você se apaixone a dor, é com meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Ou é justo entrar na minha vida? Não é certo, não deixa a saída Não, não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto, esquece que você sou eu Os teclados Os teclados, o Elton Coração, diz pra mim O que é que eu vivo sempre desse jeito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo, não deixa a saída Não, não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto, esquece que você sou eu Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto, esquece que você sou eu E por que eu te amo Por que eu perdi você E por que eu te amo Por que eu perdi você Nesse nome você me falou Nem sequer me olhou Nem deu chance de me aproximar Nem sei pra onde você foi E por que eu te amo Por que eu perdi você E por que eu te amo Por que eu perdi você Por que eu perdi você E por que eu perdi você E por que eu te amo Por que eu perdi você E por que eu perdi você Por que eu perdi você Nem sequer me olhou Nem deu chance de me aproximar Nem sei pra onde você foi E por que eu te amo Por que eu perdi você E por que eu te amo? Por que eu perdi você? Sem meu nome você quis saber, nem fingiu me ver Prendeu cola, você nem me quis, nem me quis Foi embora e me deixou aqui E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu te amo? Por que eu te amo?